O que é o seu nome? Fiona. Poder-te mostrar a Fiona como mover as peças? Ela quer o seu bispo. O que eu estou vendo não é... Aprender xadrez e fazer parte dos pioneiros, uma missão de crianças pobres de Kampala, muda a vida de Fiona. O seu treinador, Robert Katende, interpretado por David de Oyelowo, ensina-lhe a sonhar. O que está evitando-te de ser um grande mestre? Eu não sei sobre ser um grande mestre. Às vezes o lugar que eu estou acostumado não é o lugar em que eu pergunto. O filme conta uma história de inspiração sobre uma menina talentosa do Uganda e tem a ver com a África e seu povo. Muitas vezes assistimos a filmes africanos sobre crianças, soldados, ditadores, pobreza e normalmente imagens positivas, algo sobre a estima das pessoas. que podem tomar conta de si mesmas que não precisam de ajuda. Lupita Nyong'o faz papel de mãe de Fiona, Ariad, uma viúva orgulhosa, protetora dos seus filhos e batalhadora. Ela tem de aprender que, para realmente amar a sua filha, deve aceitar deixá-la ir e enfrentar o risco de falhar. E dessa forma, Fiona acaba por se tornar campeã. E a verdadeira Fiona Mutece defende a sua mãe. Não a culpo pelo que fazia, por vivermos naquele local. Ela tentou proteger-me, porque havia muita gente a ser violada. Então, ela não me deixava sair de casa, mas depois deixou-me sair para jogar. Agora ela está feliz com o que está a acontecer. Está animada. Fiona Mutece é grande mestre de xadrez e participou em duas Olimpíadas Internacionais. Checkmate, 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 checkmate. She won, she won. Fiona's won. Your bruises, I got big skin.